Mas, sobre emenda parlamentar, um deputado federal normalmente tem 120 milhões de emenda parlamentar, eu não sei mais ou menos como funciona. Não, 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 é por ano ele tem 15 milhões. 15 milhões. Por ano ele tem 15 milhões, agora sim, essa é a emenda impositiva que a gente chama, que é aquela emenda que todo parlamentar tem o direito e é aí que ele manda, por exemplo, eu mando para hospitais, para o hospital de base de São José do Rio Preto, que é onde vocês vão colocar o estante de vocês, que para mim é o melhor hospital público do país, é o hospital de base de São José do Rio Preto, é muito eficiente, a qualidade é muito boa, você tem um setor privado de convênio que o hospital atende, que é usado para financiar a parte SUS, e tem muito hospital privado que faz isso, muito hospital privado que atende SUS, às vezes as pessoas não sabem, falam, muita gente que posta a foto, ó, vivo SUS, é uma maravilha, não sei o que, primeiro ignorando todos os problemas que o SUS tem, e segundo, né, falando, ó, tá vendo a importância da saúde pública, eu não vou, saúde pública, pobre ia morrer e etc, ignorando o fato de que mais de 60% dos tratamentos do SUS são prestados pela iniciativa privada, principalmente hospitais filantrópicos, Santa Casa, por exemplo, Santa Casa é privado, Santa Casa existe graças à preocupação que a igreja teve de cuidar da saúde, principalmente dos mais pobres, mas também dos mais ricos, e que hoje atende SUS e muitas vezes opera ali, dependendo de doações, dependendo de eventos, dependendo de rifas, dependendo de uma série de coisas que não tá nas mãos do governo, a mesma coisa, hospitais como o Hospital de Base, que atende Rio Preto, que atende no SUS, mas que tem que vender uma parte privada, porque o que o governo paga, a tabela SUS hoje, é uma piada, paga assim, vamos supor, tirada um chute assim, a consulta custa 200 reais, a tabela SUS paga 20 reais, é absolutamente subfinanciado, né, e tem gente ainda que diz que o SUS é uma maravilha, quando na verdade hoje o SUS sobrevive, porque a iniciativa privada faz um trabalho pra utilizar o lucro dos seus atendimentos privados pra financiar o SUS, e a maior parte das instituições do SUS que tem um atendimento de ponta e de qualidade, são privadas, Hospital do Câncer de Barretos, maior referência no Brasil inteiro em tratamento de câncer, eu mando emendas pra lá, pra pesquisa e pra desenvolvimento, né, nos tratamentos de câncer, e é uma instituição privada, hospital de base, mesma coisa. Tem os hospitais universitários também, que tem um trabalho de pesquisa muito importante, juro do hospital também, das clínicas da Unicamp, também hospital das clínicas da USP, que também tem um trabalho importante, então, falando tudo isso pra falar das emendas impositivas, né, são 15 milhões de reais por ano que os deputados têm pra reverter pras instituições ou pras prefeituras, a maior parte não faz como eu e manda diretamente pra hospitais, a maior parte manda pra prefeitura, aí o prefeito faz alguma obra, uma creche, um asfalto, uma quadra, e aí depois vai lá o deputado inaugura junto, e assim como a maior parte dos deputados ganham votos, né, e é isso que a gente chama de centrão, que o deputado que se elege, mas não com essa emenda impositiva, que essa emenda impositiva que eu tô falando, todo mundo tem direito, quem é governo, quem é oposição. O deputado do centrão se elege com uma emenda que é, hoje, antigamente era uma emenda dada diretamente pelo presidente, hoje é a emenda do orçamento secreto, que é um orçamento já separado pra isso, já separado pro governo comprar apoio de deputados se pagar mais emendas pros deputados que votam junto com ele. O grande problema do orçamento secreto, pra além de não ser distribuído de maneira transparente e igual pra todo mundo, é o fato de que você não sabe quanto cada um tá recebendo, quanto cada deputado tá recebendo, você não consegue ver, hoje, se você colocar lá, Kim Kataguiri, Câmara dos Deputados, você consegue entrar e ver quanto eu mandei pra cada instituição em cada ano, você consegue fiscalizar minhas emendas 100% online. Não dá pra fazer isso com orçamento secreto, você não sabe se eu recebi, se eu não recebi, não tá lá na saída da Câmara, e se eu recebi, não tá lá pra onde eu mandei, quanto foi pra cada instituição, onde é que esse dinheiro foi gasto, por isso que a gente chama de orçamento secreto. Então, essa mais ou menos são as naturezas, e tem as emendas de bancada também, que são as divididas por Estado, que aí os 70 deputados do Estado de São Paulo se reúnem e falam, olha, quais são os hospitais, as entidades prioritárias pra gente mandar emendas parlamentares. Então, nesse ano, eu tô brigando pra que a bancada mande recursos pro Hospital da Mulher, que é o CAISME de Campinas, que faz um atendimento excelente, principalmente no combate ao câncer de mama, pro Hospital de Base de Rio Preto, e pra Embrapa, que tem esse trabalho de vanguarda também no agronegócio. Você divide os 15 milhões pra esses três? Não, não, e aqui eu tô falando das emendas de bancada, que é uma emenda que são algum, acho que são, não vou me lembrar exatamente agora quantos são, mas algumas centenas de milhões de reais, que cada Estado, cada Estado tem pra, cada bancada estadual tem pra mandar pras suas principais instituições. Aí, essa é a minha briga pra mandar boa parte pra essas instituições. E aí tem as individuais, que eu mesmo decido sozinho, pra onde é que vai? A de bancada é a bancada do Estado que decide em conjunto. Uma dúvida, hoje você tá como responsável fiscal da questão da educação, certo? Isso. Fiscalizar a educação, propor políticas públicas, aprovar projetos de lei. Certo. As suas emendas particulares, ou até mesmo da bancada, não deveriam ser mais direcionadas à educação? Então, é educação, porque boa parte que eu mando é pesquisa e desenvolvimento, né? Mesmo quando é pro hospital, é pra área acadêmica, é pra área de pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias. E das emendas de bancada também. Só que tem as emendas de comissão também, que é quando a comissão, ela apresenta uma modificação no orçamento, e essa modificação no orçamento, ela é utilizada pra melhorar a educação em algum sentido. Por exemplo, na lei de diretrizes orçamentárias, eu aprovei uma emenda que foi muito tema de debate presidencial, que foi a emenda pra reajustar a merenda. Hoje a União, ela repassa menos de 40 centavos por aluno pra merenda. Menos de 40 centavos por aluno, dá pra você comprar um chiclete pra merenda do aluno. E eu apresentei uma emenda pra reajustar esse valor, só que o Bolsonaro vetou. O Bolsonaro foi contra e agora a gente vai trabalhar pra derrubar esse veto. Eu apresentei outra emenda, e a gente aprovou outra emenda no Congresso Nacional, na Comissão de Educação, sob a minha presidência, pra reajustar a Bolsa Permanência. A Bolsa Permanência é aquele que o aluno mais pobre precisa pra continuar estudando, pra não sair da universidade. E aí, essa Bolsa também, a gente, infelizmente, o Bolsonaro vetou e a gente vai trabalhar pra derrubar o veto. Uma emenda que o Bolsonaro sancionou, que ele aprovou, foi uma pra as universidades manterem os seus recursos próprios. Porque hoje tem universidade que vende patente, que vende cachaça, que vende queijo, que vende o que a universidade produz. Se é uma universidade ligada ao agro, vai ter cachaça, vai ter queijo, etc. Se é ligada à saúde, vai ter patentes ligadas à saúde dos medicamentos. Eu vi a sua propaganda, eu vi também a questão da propaganda da bancada do Bolsonaro, que é pra virar, não todo mundo junto, não sei como é que funciona também, mas pra virar as universidades um ponto de venda de tecnologia, né? Troca de informações e tudo mais. E realmente, uma universidade de fora do país, se você vai nos Estados Unidos e quer tirar uma informação um pouco mais técnica e um pouco mais, como é que eu falo, palpável, né? Você vai numa universidade, você não pergunta pro empresário. Aqui no Brasil, a referência é um empresário. Se você quer falar de agro, você vai lá no plantio, você não vai numa universidade, né? Fora é o contrário, você vai numa universidade, você não vai direto no campo. É, falta essa integração aqui de universidade com iniciativa privada. E não existe muito por causa, quer dizer, existe, mas existe pouco por causa desse preconceito que a gente tem das esquerdas brasileiras, que tem boa parte do controle das universidades, que é ah, não, a gente não pode contaminar a universidade com a iniciativa privada, a gente não pode transformar a educação numa mercadoria, numa relação mercadológica. Mas sempre foi, não foi? Quando as melhores universidades do mundo têm pesado investimento privado, principalmente em pesquisa, voltado pro interesse de mercado, que é bom pra empresa, que vai ter uma boa pesquisa feita por uma boa universidade, é bom pra universidade que vai ganhar financiamento pra pesquisa, que vai ganhar bolsa pra aluno estudar, bolsa pra aluno pesquisar, e é bom pra sociedade que vai ver uma boa pesquisa sendo feita por uma boa universidade e sendo utilizada por uma empresa pra prestar um serviço de qualidade na ponta. É bom pra todo mundo, mas por causa de um discurso ideológico imbecil de que, ah, a gente não pode misturar educação com iniciativa privada. E, assim, lembrando que a origem da educação é iniciativa privada, a origem da educação não é o Estado, não é o governo. É o que eu penso, querendo ou não, é a faculdade de Direito, né? É uma convicção, uma pessoa que foi fazendo, exercendo a função de Direito, chegou um momento que ela falou, pô, isso aqui é um estudo, querendo ou não, é muita coisa pra lembrar, como é que eu faço pra ensinar uma pessoa a fazer o que eu faço, né? E aos poucos, e toda função, acredito que seja isso, é uma troca de informações. A universidade nada mais é que pra criar pessoas pro mercado, e não o contrário, né? Exatamente, exatamente. Porque, quanto mais de escola, aliás, uma das principais razões hoje que a gente tem invasão escolar, que a gente tem um aluno saindo da sala de aula, é por ele, no ensino médio principalmente, é por ele não enxergar uma conexão daquilo que ele tá aprendendo na sala de aula com o que ele vai enfrentar no mundo real, né? Então, ele vê na sala de aula uma coisa completamente distinta do que ele vai enfrentar lá fora no mundo real, ele não tem uma noção de educação financeira, por exemplo, que tem um projeto meu pra incluir educação financeira nas escolas, a gente já conseguiu incluir educação financeira no ensino médio, eu quero incluir agora no ensino básico. No ensino médio, a gente já tem agora, no material do novo ensino médio, quem for verificar, eu mesmo fiz questão de ler todo o material e de estudar todo o material que tá sendo dado de educação financeira pros alunos do novo ensino médio, que ensina sobre taxa de juros, sobre poupança, sobre você, sobre economia familiar, sobre você guardar um pouco do seu dinheiro todos os meses, né? Sobre juros compostos, juros simples, então, tem uma aula... Eu gosto do composto. Aplicativo. Composto quando é pra você receber, não quando é pra você pagar. Eu tô brincando, é que o brasileiro adora fazer dívida, né? Exatamente, e justamente por isso, e a gente tem ainda, teve uma resistência gigantesca das esquerdas que diz, não, é pra ensinar o sujeito a ser capitalista, é pra ensinar o sujeito a ser de direita, não, é pra ensinar o sujeito a não ser pobre, a sobreviver, é pra ensinar o sujeito a sair daquela situação de miséria que ele tá, pra ele não se endividar infinitamente e manter a sua família numa situação de miséria e de pobreza pra sempre. Porque não é só dar oportunidade, não é só dar um emprego, não é só você garantir que tem educação, se a família tem uma boa educação, tem um bom emprego, mas não tem educação financeira pra saber o quanto vai gastar aquilo, que é o famoso, ó, não adianta nem você ensinar a pescar se o sujeito não sabe o que fazer com o peixe depois, se ele sai desperdiçando o peixe, se o peixe apodrece, se ele come tudo num dia só, tem que ter educação financeira pro sujeito sustentar, é só isso que vai fazer o sujeito ficar rico, ah, quem tem educação financeira vai ficar rico? Não, mas conhece, tem um ensino básico pra sobreviver, pra enriquecer e pra ascender socialmente com a sua família, né? Isso, e eu acho que senso de empreendedorismo, que é importante, falar um pouquinho de empreendedorismo, eu vou falar a verdade, eu tenho 24 anos, hoje eu sou um dos diretores da companhia, né, cuido de uma certa etapa da empresa, e nada que eu aprendi na escola ou no começo da minha faculdade, serve aqui, não é uma boa, é sempre no tranco e barranco, agora que eu encontrei uma faculdade que realmente aparenta ser uma coisa que eu faço no dia a dia, resolver problemas, problema fiscal, tem que dar uma olhada toda hora, isso aí, também faço conta B, é, ciências contábeis, né? Mas tudo que você realmente tem de divergência, sendo empresário hoje no Brasil, é problema organizacional e problema contábil, você tem que saber fazer os dois. Você não usa a tabela periódica aqui? Não, velho, você acredita? É possível, não acredito, você não usa a tabuada do nome. Mas quando um cliente chega e fala, eu preciso de um complexo de Golgi? Pra que que eu vou usar isso aí, velho? Você entendeu? Quando um cliente chega e fala, e a mitose, como é que faz? Eu fico louco que as desculpas, as pessoas precisam de matérias que não tem nada a ver com a fundamentação da criança, ela vai crescer e vai saber, beleza, fazer básica, Talvez, educação física, mas a gente não teve aula de tiro na escola também. É, educação física, eu acho importantíssimo, com certeza. Porque até hoje em dia, as crianças não levantam mais, tem um videogame em casa, elas não se movimentam mais. E a educação física é bom não só pra saúde, mas pra saúde física, mas pra saúde mental também, ansiedade, depressão. Ansiedade, depressão. O tiro é legal porque ele acelera, o pico de insulina vai lá no topo e a pessoa se sente extasiada no final, às vezes ela tá com muito problema, ela desestressa e volta uma vida normal. É um esporte fantástico. É um esporte fantástico, todo esporte é fantástico. Mas eu lembro que no meu último ano do ensino médio, eu ficava pistola com química, cara, porque eu falava, tô no terceiro ano, tô aprendendo a fazer cálculo de mol, eu nunca vou usar isso na minha vida, meu Deus, mas que ódio, por que que eu preciso aprender? Ficava revoltado, cara, ficava revoltado. Porque assim, hoje eu nem lembro mais como é que calcula mol, não serve absolutamente nada na minha vida. Eu entendo, eu entendo assim, que tem gente que vai seguir aquela carreira, que vai ser muito útil pra vida dela. Na faculdade. Na faculdade, ou mesmo no ensino médio, isso é uma coisa que eu gosto no novo ensino médio, que tem os itinerários, né, que tem, ah, eu tenho mais afinidade com humanas, tenho mais afinidade com exatas. Ah, separar no próprio colegial, o que ele mais ou menos quer fazer? Então, a ideia do novo ensino médio é essa, você já direcionar ali, naquele momento, qual que é a matéria, qual que é o lado que você gosta mais, mas eu acho que isso poderia ainda vir mais pro ensino básico. Ainda tem coisas no ensino básico, né, até do primeiro ao nono ano, que não faz sentido você ensinar pra criança se ela já não tem aptidão ou a vontade de seguir naquela área, né? Sim, é, porque é uma pessoa, uma coisa que ela tá desinteressada, a criança quando ela tá desinteressada, ela dorme e não presta atenção. Quando vai falar alguma coisa que ela tem vontade, ela aprende tudo, né, velho? Ela volta decorada a frase do cara. É verdade. É incrível. Mas eu acho uma coisa sensata a ser feita. Exatamente. Ensinar aquilo que a pessoa quer aprender. Porque rapidinho ela vira especialista. É, é isso. É, é isso.